E no capítulo anterior da novela Pantanal, Tibério protege e muda de Levi. Tadeu escuta José Leôncio dizer que não deveria tê-lo colocado à frente da venda dos bois. Juventino procura Gustavo para saber a verdade sobre a separação de seus pais. Juventino chega a tempo de impedir Mariana de mandar Juma para casa e avisa a avó que ambos voltarão para o Pantanal. Tadeu resolve ir com Tibério para Kidawana desfazer a venda dos bois sem avisar a José Leôncio. Juma fica surpresa ao ver que muda e está falando. Juventino deixa José Leôncio estarrecido ao avisar o pai que voltou para o Pantanal para ficar com Juma. Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pantanal, mas antes de continuar não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. E assista este vídeo até o final, porque eu vou te contar como será a reação do José Leôncio ao ver seu filho Juventino finalmente montado num cavalo. No capítulo de hoje de Pantanal. Depois de Juma e Juventino voltarem ao Pantanal, Trindade leva o casal de barco até a tapera e durante o caminho acaba conversando com o filho de José Leôncio sobre o encontro que teve com o velho do rio, afirmando que o homem Sucuri é um ser muito misterioso. O violeiro acaba confidenciando as suas desconfianças sobre o parentesco entre o velho do rio e o rei do Pantanal. Diante da revelação de Trindade, Juventino acaba concordando com as desconfianças do peão, e ambos chegam à conclusão de que o velho do rio pode ser sim o pai do José Leôncio que sumiu tempos atrás sem deixar rastros. Mais tarde, durante uma roda de viola na fazenda, Trindade vai surpreender o seu patrão e vai deixar todos os presentes assustados ao dizer. Vamos tocar cavalo preto em homenagem ao pai do senhor. Chocado com a sugestão de seu novo funcionário, José Leôncio vai questionar. Como é que você sabe que meu pai gostava dessa moda? Sem dar muitos detalhes, Trindade vai revelar que o seu encontro com o velho do rio levantou certas dúvidas nele quanto à verdadeira identidade do homem que vira Sucuri. Mesmo sem ter conhecido o velho Juventino, o violeiro vai revelar que sentiu uma ligação muito forte entre José Leôncio e o protetor do Pantanal. Revelando suas suspeitas ele diz, eu tive essa impressão, a mesma que eu tive quando olhei nos olhos do velho, eu vi nos olhos dele a imagem do senhor, percebendo que seu patrão ficou impressionado com a história que ele contou. Trindade vai dizer que chegou a conversar com o Juventino sobre o assunto, enquanto levava o rapaz até a tapera de Juma, e que, o filho de José Leôncio, também teve a mesma impressão sobre o velho do rio. Sem entender onde o peão quer chegar, o José Leôncio então questiona. Mas o que que você tá querendo dizer com isso? Revelando a sua desconfiança, Trindade então avisa, eu no dia estava preocupado com o velho na minha mão, mas depois sabe, eu não sei, mas eu acho que o pai do senhor não morreu. Eu acho que o pai do senhor é esse tal velho do rio. Balançado com a possibilidade do velho ser seu pai, José Leôncio vai desabafar com Filó, e vai dizer o quanto ainda sente a falta de seu pai. Momentos depois, refletindo um pouco mais sobre o seu passado, José Leôncio resolve contar para Tibério a respeito das comitivas em que saía com seu pai. Com muitas saudades o Zé conta, para o seu administrador da fazenda sobre a história que viveu com a generosa, e de como teve a sua primeira noite de amor com a moça. E lembrando com muita animação, o fazendeiro diz, eu com 16 anos, meu pai me jogou uma morena nos braços em uma currutela, e eu queria também ter feito isso com meu filho juventino. Essas coisas a gente não esquece, eu nunca me esqueci da generosa Tibério, a primeira vez a gente nunca esquece. Ela até queria subir na garupa do meu cavalo comigo, mas meu pai não deixou. De longe, vendo tudo acontecer, o velho do rio estará observando José Leôncio com os olhos cheios de lágrimas. Mas mesmo se mantendo muito próximo da fazenda que comprou no passado ao lado de seu filho, o velho juventino vai se lamentar por ainda não poder revelar para José Leôncio que ele é o seu pai desaparecido. Mas antes da gente continuar me conta aqui nos comentários, você acha que o velho do rio deveria aparecer para José Leôncio e revelar que é o seu pai? Ou você acha que o velho juventino deveria continuar na sua missão de proteger o Pantanal? E aproveite também, me diga nos comentários qual é o seu nome, e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo da novela Pantanal de hoje. E não esqueça de nos ajudar deixando seu like no vídeo, e se inscrever no nosso canal, com o sininho ativado, porque assim você saberá na hora sim que sair um vídeo novo. Apesar de ter chegado há pouco tempo na fazenda de José Leôncio, Trindade já vai ter notado a disputa de Tibério, e Levi pelo amor de Muda. Tentando aconselhar Levi, o violeiro vai dizer, eu estou escutando umas prosas, sabe? Você deve parar de arrastar as asas para Muda. O Tibério começou a gostar dela primeiro. Você precisa respeitar isso, e até o Tadeu já lhe disse, você tome muito cuidado Levi, eu estou lhe avisando. Sem dar a mínima para o alerta do Trindade, o Levi vai responder. Ela é quem vai ter que decidir, não tenho medo de homem nenhum Trindade. No Rio de Janeiro, após tomar um pé na bunda de Juventino, e também ser dispensada por Madeleine. Nayara finalmente vai acordar para a vida e parar de mentir nas redes sociais. Decidida a expor a realidade de sua vida, a garota vai postar uma mensagem sincera abrindo o jogo, para os seus seguidores sobre a família Novais. Mas o que a garota não esperava, é que ao jogar tudo no ventilador a mensagem fosse viralizar, e causar uma grande repercussão na internet. Enquanto isso, na mansão dos Novais, o clima está bastante complicado, já que com as finanças da família no vermelho, Mariana vai acabar atrasando o pagamento do salário de seus funcionários. Revoltado com a situação, Zaqueu vai reclamar com a sua patroa, e como sempre sem muita paciência. Vai avisar que se o mordomo não estiver satisfeito que ele pegue as suas coisas e vai embora imediatamente de sua casa. Já no Pantanal, inconformada de que Juventino não tenha coragem de montar em um cavalo, Juma com o bicho enlaçado em suas mãos. Decide dar uma bronca em seu amado dizendo. Se você não montar, você deve ir embora daqui Juventino, percebendo que sua falta de coragem pode acabar colocando a sua relação com o Juma em risco. Juventino decide então pegar o bicho pelas rédeas e sair sozinho com ele pelo meio das matas, e no meio do caminho. Observando a falta de coragem que o filho de Zé Leôncio tem para subir no cavalo, o velho do rio ao avistar o rapaz vai dizer. Ora, nem parece que é meu neto, tá com medo do animal é? É, completamente anestesiado com o que acabou de ouvir, e por descobrir que o protetor do Pantanal pode ser sim o seu avô que estava sumido há tantos anos. Juventino vai desabafar dizendo que não é um peão para conseguir cavalgar, mas tentando mostrar que o neto é capaz de tudo, o velho vai dizer. Claro que é. Você só não sabe disso ainda, vai agora, monta, mas monta sem medo, o bicho nunca pode sentir que você tem medo dele, no medo ninguém pode confiar. Após muito suspense, o jovem decide então enfrentar o seu medo, e ao subir no cavalo, o rapaz vai. Sair galopando em direção à tapera de Juma. Decidido a se acertar com o Juventino, e levar ele Juma e muda para morarem na fazenda, Zé Leôncio toma a atitude de ir até a tapera da filha de Maria na tentativa de convencê-lo os a aceitar sua proposta. Ao chegar no local na Companhia de Tibério, o rei do Pantanal vai pedir a ajuda de Juma, e sabendo o quanto a filha de Maria Marruá tem temperamento difícil, Zé Leôncio medindo as palavras vai dizer. Eu lhe quero bem Juma, você sabe que eu nunca atazanei a vida do seu pai, e nem da sua mãe, eles viveram aqui, e nunca me incomodaram em nada. Só que agora eu é que preciso da sua ajuda, o que eu estou lhe propondo é uma coisa justa, Juma, vocês vão lá para casa, lá vocês vão ter mais conforto. Lá tem tudo. A muda já viveu lá em casa, ela sabe disso, eu preciso me acertar com o Juventino, e só você pode me ajudar nisso, onde é que ele está? Juma, respondendo a pergunta de Zé Leôncio, avisa que estava tentando ensinar o jovem a montar em um cavalo. Mais que o filho do fazendeiro saiu puxando o bicho pelas rédeas e o levando para o meio do mato. No final do capítulo da novela Pantanal de hoje. Deixando Juma, José Leôncio, muda e Tibério completamente surpresos, Juventino vai aparecer na tapera galopando em cima de um cavalo, mostrando para o seu pai que o sangue que corre em suas veias é de um verdadeiro Leôncio. Se inscreva e fique por dentro de tudo na novela Pantanal. Te vejo amanhã.